Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, comenta aí e deixa o like, tá bom? Também me siga lá no Instagram, que eu vou estar deixando passando aí pra vocês. E é isso, gente. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer o review deste livro, Oceano Perdido, da Johanna Basford. Este mês eu tô trazendo todos os reviews dos livros que eu tenho, né, dela. Ainda não tenho todos, mas todos que eu já tenho review do Jardim Secreto e do Floresta Encantada. Este é o terceiro livro, né? Bom, gente, o livro, a capa é assim, né? É uma capa super bonita e famosa aqui. O meu é a edição nacional, tá bom, gente? Eu não tenho nenhuma edição importada ainda. O meu, ele é de 2015, tá? Aqui do lado ele é assim. Tem o nome da Johanna, aqui tem uns peixinhos, Oceano Perdido e a logo da sextante aqui. Aqui atrás ele é assim, ele vem com algumas informações sobre a proposta do livro, né, gente? O que a ilustradora quis. Aqui também fala um pouquinho sobre ela. Aqui na contracapa, ele vem imagem também pra colorir, tá? Tanto aqui como na frente, ele vem um padrão, né? Na frente e atrás. Assim, a folha deles é aquela folha clássica, bem fininha, amarelada. Né? De todos os livros nacionais dela, são assim. Então é isso, gente. Eu vou estar passando aí o livro pra vocês verem, tá bom? E no final eu mostro com mais detalhe os coloridos que eu tenho nele, tá bom? E no final eu mostro com mais detalhe os coloridos que eu tenho. E no final eu mostro com mais detalhe os coloridos que eu tenho. E no final eu mostro com mais detalhe os coloridos que eu tenho. E no final eu mostro com mais detalhe os coloridos que eu tenho. Amém. Bom, gente, este é o livro por dentro. Como vocês viram aí, o livro é lindo, assim como os outros livros da Johanna. É um livro belíssimo. Então, eu amo os livros dela, as ilustrações. Eu sei que o Oceano Perdido, muita gente não gosta muito de colorir, apesar de achar ele lindo. Não gosta muito de colorir, porque ele tem muitos detalhezinhos pequenininhos. Mas é bem o estilo que eu gosto. Eu gosto de colorir esses detalhezinhos pequenos. E eu vou estar agora mostrando com mais detalhe, né, os coloridos que eu tenho nele, começado e tal, tá bom? Então, o primeiro é esse aqui, da capa, né? Ó, tem vários peixinhos. Ele tá faltando mesmo fazer só o fundo. Mas, ó, gente, os detalhezinhos. O difícil é colorir, gente, sem borrar dentro desse detalhezinho, viu? Eu tenho também essa aqui, onde a gente coloca o nome da gente, né? Comecei também a colorir, tá ficando bem legal. Vou mostrar. Aqui eu fiz só o fundo, um azulzinho. Agora tá pronto já pra colorir o restante, né, os peixinhos. Aqui também eu fiz já essas bordinhas. Azulzinho, clarinha. Aqui eu comecei esses peixinhos. Essas páginas aqui eram ótimas, gente, pra gente treinar peixinhos. Ó. Eu vou fazer bem coloridos, né? Aqui eu tenho este, que eu amo essa ilustração. Falta eu fazer alguns detalhezinhos daqui. E o fundo aqui, que eu vou tentar fazer algo. Pegar uma inspiração no pincel, alguma coisa assim. Aqui eu comecei a fazer. Fiz primeiro essa daqui, água viva, né? Gostei bastante dela. Ah, e aqui eu comecei este, né? Esta aqui tá finalizada. Não vou mais mexer nela nada. Já gostei bastante do resultado. Só o fundo, que não me agrada muito. Mas é o de menos. O resto tá bonito. Eu amei estes aqui. Aqui também tá finalizado. Eu só pretendo depois fazer algo, né? Não sei ainda. O que mais eu vou fazer um... Alguma coisa aqui pra eles. Comecei este aqui também. Fiz os golfinhozinho. Comecei. Mas fiz pouquinho, né? Aqui também fiz o fundo. Já colorei tudo de azul. Agora é só dar continuidade no resto. Aqui eu fiz só este pequeno detalhe aqui nessa folha. Começar, né? Olha, gente. Por isso que muita gente não gosta dele por causa disso aqui, ó. Muitos detalhezinhos. Mas eu gosto. Colorei esta daqui. Bem simples, só. Só isso aqui mesmo. Não sei se eu vou fazer mais alguma coisa. Aqui também eu... Comecei assim, né, gente? Só fiz isso e isso. Bom, o que mais? Aqui também comecei. Já fiz algumas coisinhas nessa mandala. Os livros da Johanna eu tenho muito começado, gente. Porque eu fiquei super empolgada. Quando eles chegaram, eu já fui colorindo. Eu já tinha visto várias inspirações, né? Então, eu já... Antes de comprar, eu já sabia que eu... Amava estes livros dela. Então, é isso, gente. Este foi o vídeo. Obrigada por assistir, tá bom? Se você ainda não deixou o like, deixa um like aí, tá bom? Se inscreva no canal também, se ainda não for inscrito. E não se esqueça de ir lá no Instagram também me seguir, tá bom? Pra gente ficar mais pertinho. Então, é isso. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!